Música 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 Ah, 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 ah Ok, não, ok Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali Se vai entender Outra voltita, uai, chicha Cunha no chaceta, uai, chicha Uai, chicha, uai, chicha Uai, chicha, uai, chicha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura